Presidente, deputado Paulo Teixeira, na última sessão eu tive a minha fala interrompida e não pude concluí-la. Então eu gostaria de retomá-la, até porque ela foi invadida por alguns deputados. Vossa Excelência mesmo, na minha opinião, foi desautorizada naquele momento. Fui ver a gravação, Vossa Excelência teve dificuldade, inclusive, de encontrar a campainha para interromper. Mas agora já sei bem onde está a campainha. Então o que eu queria agora é que Vossa Excelência pudesse me dar a questão de ordem para eu concluir a fala minha interrompida na sessão passada, porque houve, na minha opinião, inclusive, quebra de decoro. Faltavam 14 segundos, se não me engano, para Vossa Excelência. Eu não vou devolver o tempo todo. Questão de ordem com base no artigo 77 do regimento e o ato da mesa 179 de 2021. O presidente Artuleira e a mesa emitiram um ato em que determina que é exclusividade dos líderes dos partidos a presença, a participação presencial de deputados na Câmara dos Deputados. Ou seja, eu sou vice-líder do bloco, existem vários vice-líderes, sou coordenador do PSL, mas estou aqui na minha casa porque estou respeitando uma medida, um ato do presidente da mesa da Câmara dos Deputados em virtude dessas restrições por conta da pandemia. E há deputados que não são líderes nem vice-líderes na presença na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, estão desrespeitando esse ato em que muitos de nós somos obrigados a nos manter afastados, estamos aqui em videoconferência participando, mas outros não estão respeitando e sequer são vice-líderes do seu partido. Por isso, gostaria que fosse deferida. Presidenta, esse ato referido, ele não impede aqui, ele recomenda, e eu estou aqui na condição de vice-líder e vou permanecer. E, portanto, peço a minha palavra para retomar a minha palavra que foi interrompida na sessão passada. Ele não recomenda. Eu vou analisar o ato da mesa. As sessões da Câmara dos Deputados e as reuniões das comissões realizar-se-ão com presença física exclusivamente dos respectivos presidentes, líderes e servidores em serviço. Aqui não fala nenhuma recomendação. É um ato, é um ato. Tem força de lei dentro da nossa, dentro da Câmara dos Deputados, dentro da casa. E está sendo desrespeitado por um deputado que quer tumultuar. Presidenta, eu estou representando aqui o líder do meu partido. Na condição de vice-líder, eu estou representando o líder do meu partido. E me parece que esse deputado, toda vez que eu me escrevo para falar, ele interrompe a minha palavra. Pois não, deputado. Deputado Carlos Jordi, nós vamos avaliar a questão da vice-liderança, para ver como fica, para ver se é restrito aos líderes ou se os vice-líderes representam. Eu quero dizer, deputado Paulo Teixeira, que V. Exª não consta da relação de vice-líderes do seu partido. Está aqui nas minhas mãos. A deputada Glaze, sim, V. Exª, não. Então, eu quero dizer também que o ato da mesa, ele determina que as sessões da Câmara, deputados e as reuniões das comissões, realizassem com a presença física exclusivamente dos respectivos presidentes, líderes e servidores em serviço. Isso é o que consta do ato da mesa e, portanto, procede, sim, a questão de ordem levantada pelo deputado Carlos Jordi, salvo se o partido de V. Exª, um momento, deputado, eu estou falando, não gostaria de ser interrompida. A não ser que o seu partido faça uma alteração nos membros da vice-liderança. Nós vamos prosseguir a essa reunião agora. Vou dar a fala ao deputado Léo de Brito, que está aguardando. Peço a V. Exª, que, se for o caso, providencie a substituição da vice-liderança. Tchau, tchau. Tchau, tchau.